O procurador jurídico do município, Leonel Slomp, afirma que tem 15 dias para elaborar uma resposta à justiça dizendo que a prefeitura ainda não tem os cerca de 10 milhões correspondentes à retroatividade do processo até o ano de 2011 e não sabe também de que rubrica virá os 500 mil mensais necessários para complementar a folha. Além disso, ele destaca também a queda na arrecadação. E esse percentual aliado à queda da arrecadação nesse segundo quadrimestre de 2018 fatalmente irá ultrapassar o limite de alerta de 48,60, volto a dizer, e isso nos preocupa porque daí temos que ter cortes, cortes de nomeações, cortes de cargo em comissão e entre outras despesas. E o prefeito tem essa preocupação, essa responsabilidade e ele está tratando todas essas questões juntamente com nós da jurídica, com todo o governo, com a Secretaria da Fazenda e junto ainda com o controle interno. Certo é que o município ainda não sabe de onde será tirado esse dinheiro, de onde virá esse dinheiro necessário para o pagamento dos professores. Perfeitamente. É esse estudo que a Secretaria da Fazenda está fazendo. Da onde será retirada dotação orçamentária, porque para afetar qualquer pagamento há necessidade de ter dotação orçamentária. Digamos, a Prefeitura poderia ter o dinheiro e não ter a dotação orçamentária. E daí não tem como efetuar o pagamento. Então, primeiro, esse estudo que a Fazenda tem que fazer. Da onde vai retirar a dotação orçamentária para a folha de pagamento. Depois disso, bom, da onde que virá o recurso financeiro para efetivamente implantar e pagar. A Prefeitura vivencia, sabido, assim como todo o Estado, queda na arrecadação. Isso vai fazer com que, automaticamente, o limite permitido para pagamento de funcionários seja extrapolado em algum momento? Provavelmente isso irá ocorrer. Todos os anos, no segundo quadrimestre, sempre há uma queda de arrecadação. Em todos os municípios, praticamente, do interior do nosso Estado. Há uma queda nos repasses da União, nos repasses obrigatórios. Há uma queda da União para os municípios, nesse segundo quadrimestre. Aliado, então, à queda da arrecadação com a implantação do piso, se fosse implantado imediatamente, certamente, com certeza, posso afirmar que nós iremos ultrapassar o limite de 48,60. Como cerca de 700 professores, autores da ação judicial serão pagos, ainda é uma fórmula indefinida pelo município, principalmente, quanto aos valores retroativos. Por uma jornada de 20 horas semanais, os professores têm um salário base de R$ 1.075,23. Já o piso nacional é de R$ 1.227,67. Essa conversa vai ter que ter com o CIPROM, porque o CIPROM é autor da ação. Esse processo envolve 700 professores. Ademais, além da implantação, nós temos o passado. E esse passado, sim. Esse nós vamos ter que sentar com o CIPROM, com a categoria, com os professores, para eles entenderem que esse terá que ser parcelado, esse pagamento. Porque o pagamento se dará de duas maneiras referentes ao passado. Por precatório, que são aquelas condenações acima de 10 salários mínimos, ou por requisição de pequeno valor, que a gente chama de RPV, o famoso RPV, que são condenações contra a Fazenda Pública Municipal de até 10 salários mínimos. Então, nesse universo de 700 professores, nós temos que fazer um cálculo individual de cada um, verificar o montante que cada um tem para receber do passado. Aqueles que ultrapassarem 10 salários mínimos vão entrar para a relação de precatórios e vão ter que aguardar o pagamento conforme a legislação de precatórios. Agora, aqueles que recebem RPV, esse é um pagamento mais sério, mais rápido. E isso é preocupante, porque se nós pegarmos um universo de 700 professores, 100 professores, que têm uma média de 9 mil para receber referente ao passado, isso dá um montante muito elevado, que nós também teremos problemas financeiros para efetuar o pagamento durante esse ano, porque não são só essas condenações judiciais que o município tem.